No meu artigo do Correio Brasilense da última quarta-feira, eu toco numa questão que me parece relevante, daí essa conversa com vocês. A questão dos adeptos do Bolsonaro. É bom lembrar que a maior parte dos eleitores de Jair Bolsonaro em 7 de outubro e depois no segundo turno, a 28 de outubro, não morriam de amores pelo candidato. É que o identificavam como opositor do PT e naquele momento o eleitorado temeroso do programa de Fernando Haddad e tinha questões do programa extremamente complicadas e eu fui o único que, por sinal, que dissecou o programa em quatro longos comentários. Isso existe nas redes, vocês podem consultar. Esse eleitorado assustado com a possibilidade de retorno do PT, escolheu como o candidato mais viável contra o PT Jair Bolsonaro. No primeiro turno, no dia sete, mais ainda no dia vinte e oito, quanto no segundo turno. Sendo assim, uma questão importante é que o Jair Bolsonaro imagina, imagina que todos os seus eleitores concordam com a defesa da tortura que ele faz, com a defesa do Pinochet, com expressões de mau gosto que ele usa, com um comportamento que nem sempre está adequado a um presidente da república, com falas algumas vezes misóginas e etc, 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 etc. A questão toda, ele tem a ver que ele é produto de uma conjuntura muito determinada, 2018, que dificilmente se repetirá nas próximas eleições. Por outro lado, os que votaram no Jair Bolsonaro, muitos identificaram também nele, havia uma irritação por parte do eleitorado contra os treze anos de domínio do PT e da máquina pública. Treze anos e cinco meses de imoralidade, de construção do maior desíduo de recursos públicos da história e que já estavam desiludidos até com o Estado Democrático e Direito. A desilusão era tão forte, tão forte, tão forte que o desaguador acabou sendo um candidato que sequer programa tinha. Se nós analisarmos o programa do Bolsonaro, qual era o programa de governo que ele tinha? Nenhum. Quais foram as grandes questões que ele colocou na campanha eleitoral relevantes, assim, no sentido macro para o país? Nenhum. Que discussão ele fez de política externa? Nenhuma. De política econômica. Ele só dizia uma coisa, procurem Paulo Guedes, o meu posto Ibiranga. Lembra? Não falava mais nada sobre questões educacionais, Ibiranga. Ou seja, não apresentou nada, mas o personagem, a persona construída de Jair Bolsonaro. E aí o Geraldo Alckmin pagou parte desse preço. Ao invés de atacar o PT, atacava o Bolsonaro nas suas propagandas, numa análise absolutamente equivocada de conjuntura. Fez com que o caminho anti-PT ficasse aberto a ele, a Jair Bolsonaro. Então os adeptos colaram, claro, falaram vamos votar no primeiro turno e mais ainda no segundo turno nele contra o PT. A questão que se coloca, portanto, hoje não é maldizer os adeptos de Jair Bolsonaro. A maior parte deles é do campo democrático. Tende a arrastá-los outra vez, eu acho que os analistas, a disputa política para o polo democrático. Eles não são simpatizantes de ditadura, a maior parte deles, né? De soluções neonazistas, neofascistas, o que seja. Não são simpatizantes de Pinochet, coisa alguma. A maior parte. Tem uma parte, sim, que é uma minoria, que é. Então é trazer essa maior parte para o polo democrático. Isso vai fazer muito bom para esses que estão equivocadamente do lado de soluções extremistas e, melhor ainda, vai fazer isso muito bem para a democracia brasileira. Não esqueçam, claro, se você gostou desse comentário, de se inscrever no meu canal, no YouTube, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, colocar um like nesse vídeo, ativar as notificações, colocar o seu comentário e apresentar, caso queira, sugestões. Até! Tchau, tchau!